E galera, mais um vídeo aí no novo cu, MC Zomber, o M da série Divert City. MC Zomber, nossa máscara fica caindo toda hora, mano. Aqui é meu personagem. E no vídeo de hoje, eu acho que isso vai abalar muita gente, vai ser um baque aí pra todo mundo. Todo mundo vai morrer. E tipo assim, o assunto de hoje é o apagão que vai ter no Brasil se não chover. Então eu quero que o Zomber fale sobre isso aí. Mano, se não chover, a gente vai morrer, né? Tá ligado? Então, o negócio é o seguinte, né? Tem umas hidrelétricas, né? Depende da água do bagulho. Aí a água tá escorrendo, depende da chuva. Parou de chover. A água vai acabar tudo. Não vai ter mais o bagulho da hidrelétrica. Vai acabar a energia, farsa. E tipo assim, eu acho que eu vi isso pelo jornal, galera. Jornal, né? Porque ultimamente tá muito calor, né? Tá muito calor, não chove. O tempo tá muito seco e tal, né? Muita poeira, terra. E pelo que eu ouvi dizer, se não chover até dezembro, vai ter apagão geral no Brasil inteiro. E você, né? Que você é um camarada aí muito, muito legal, né? Você que gosta de ficar muito mexendo no Wi-Fi, na internet o dia inteiro, meu amigo. Você vai tomar no seu cu. Porque imagina, mano. Imagina se você tem o apagão no Brasil e todo mundo ficar sem Wi-Fi pra mexer. Comece a comprar painel solar, porque o apocalipse está vindo, meu amigo. Imagina, não. Imagina apagão geral no Brasil e todo mundo reclamar que tá sem internet. Imagina, o cara fica revoltado, quebra a casa. Aí, farsa. Aí, farsa. Eu tô sem internet, eu vou postar no Twitter. Ah, mas não tem. E você aí, ó. Que fique de lição pra você, que são camarada esperto. Se acontecer o apagão no Brasil e você reclamar que tá sem internet, você vai tomando suco de bobo. Ou duas vezes. Imagina, ó. Você vai tentar... Porque, tipo assim, eu acho que toda casa, pra poder acender o fogão é através de energia, né? O cabo que você conecta ali, né? Você vai ter que virar a caipira no negócio, tá ligado como que é? Fogão, a lenha, pá. É, meu amigo. Imagina, meu camarada, você ficar sem comer, ficar sem energia. Tomar no seu cu de novo. Me quita bem aí, velho. Pelo amor de Deus. Mano, imagina, mano, se acontecer realmente isso até dezembro. Imagina, não. Pensa aí. Logo no Natal. Nossa senhora. Imagina, meu amigo. Imagina você ficar sem energia. Sem ventilador. Ficar sem Wi-Fi, sem televisão, sem comer. Porque o fogão é movido a energia. Sem água quente. Sem tomar banho. Não, tomar banho não é, mas na água fria. É, na água fria. Não sei que você esquenta água na fogueira, tá ligado? É. No caldeirão, como assim? E eu sei que muitos de vocês aí vão falar, mas vai chegar isso, Brasil? Fala aí, meu amigo. Vai! Todo mundo vai morrer. Mentira, pô. Talvez, sei lá, mano. Acho que não, mano. E tipo, se realmente acontecer esse apagão no Brasil, você tem... Mas fala o que sobre esse aspecto, desse negócio? Se acontecer uma apagão no Brasil, se preparem. Porque vai acontecer que nem naquele filme lá, uma noite de crime. Tipo assim. Vai ser caos total. Caos total. Caos total. Agora, oh, deve ser ruim ficar sem nada, hein? Ficar sem energia, hein? Deve ser ruim, hein? Nossa, cara, eu não vou poder jogar videogame, né? Deve ser triste, né, amor? Você tá sem energia? Imagina, mano. Apagão geral no Brasil inteiro, mano. Inteiro do abor. Não inteiro, né, mano? Porque, tipo assim... Não, o jornal falou isso aí. Nossa, então, quem tiver... O da novo na hora do almoço. Quem tiver energia vai se ferrar, mano. Porque vai gerar na casa dos caras que tem energia sobrando no bagulho, tá ligado? Os caras vão dominar a casa do cara. Mano, eu já tô vendo a galera revoltada, mano. Em dezembro, falando assim. Caralho, mano. Tô sem força, velho. Liga essa desgraça. Eu quero mexer no meu Wi-Fi, porra. Mais bateria de hamster, tá ligado? É de custo. Então, meu camarada ou minha camarada. Se dezembro chegar e não chover, e você reclamar que tá sem internet, como fala a palavra, você vai se ferrar. Você vai se ferrar, mano. E não adianta ligar pra Bolsonaro e falar assim, ó, liga o meu interno. Não fala, deixa eu ver pra galera. E aí, tá ok? É o Bolsonaro aqui, você vai ter tomado seu cão, então, ok? Problema não é teu, não. Eu tô vendo o caos já acontecendo, velho. Imagina em dezembro, mano. Se não chover. Ah, meu Deus do céu. Acho que vai chover, mano. Toma água. Que Deus te ouça. Se não chover, mas aí se foda. Ah, isso aí mesmo. Então é isso aí, cara. Eu sei que tem muitas meninas que não ficam sem internet. Elas que mais reclamam. E tem sempre aquelas... Não, não. Vou comentar sobre isso aí. Tem sempre aquelas meninas que, tipo, faz chapinha no cabelo, um pouco com a sinergia. Imagina elas no fim do ano, em dezembro se arrumando, Natal. Ih, rapaz. Não, e agora? Imagina. Tá com o cabelo pela metade, tá ligado? Agora você que é uma garota. Agora que chegar dezembro. Chegar o Natal. Você não tiver fruto na sua casa. Você reclamar que quer fazer chapinha no cabelo. Você assista esse vídeo e vai tomando suco depois. Como é que ela vai assistir o vídeo se tiver sem energia? Antes disso acontecer. Ainda bem. E você que não assistiu esse vídeo, é melhor você assistir ele. E ficar ciente do que vai acontecer. É. Mano, imagina a hora que acontecer mesmo isso, hein. Vai ser da hora, parça. Imagina a geral saindo pra fora, assim, tipo... Porque, tipo, o jornal... Com tocha na mão, mano. O jornal falou isso aí. O da Globo falou só que tá aí mesmo. Então, ó... Antes de encerrar o vídeo, você assiste esse vídeo aqui. Fique informado. E se não chover até dezembro, você ficar sem energia. Ou você que é uma garota aí e gosta de se arrumar pro Natal. Chapinha. Você vai se ferrar, mano. Vai se ferrar, mano. Vai tomar suco. Tudo isso porque você gastou água. Não gaste água. Água é preciosa. Eu quero ver o povo reclamando, mano. O povo vai passar mal mesmo, velho. E aquelas meninas que passam chapinha no cabelo, passam glosa, que sigam se arrumando e tal. Minha amiga, antes de encerrar o vídeo... Assista. E se o Natal chegar e a força der apagão geral, você não reclama não, amiga. Beleza? Ó. Entendeu?